O que é que está acontecendo aqui? Ô, Vitória! O que você fez com o buquê? Eu estou de freio, né, Rívia? Por que você fez isso? Por que eu fiz isso, Rívia? Simplesmente simples, porque arruinou tudo. Você viu do jeito que o Juan ficou, né? Tudo culpa do vizinho. Mas precisava fazer isso com o coitado do buquê? Ele era tão bonitinho. E daí que foi o vizinho que te deu e não foi o Juan? Não precisava fazer isso com o pobre da Flor. A Flor tem culpa? A Flor não tem culpa. Tadinho da Flor. Você quer saber? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Na verdade, não. Eu vou ligar. Eu vou ligar pro vizinho e vou... Porque ele fez o quê? Que eu só tenho cara de amante? Que ele fica com outras aí e depois vai me mandar a flor? Eu valo mais... Vale, vale. Eu... Tá, eu... Tá, eu custo mais que um buquêzinho. Você acha que o quê? Um buquêzinho aí de quatro rosas ele vai me reconciliar? Não! Ainda mais que tá com... Vou ligar pra ele. Vou, vou ligar. É, você não acha melhor ligar depois que você tá um pouco alterada agora? Realmente, não vou ligar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar pessoalmente o buquêzinho, tá? Calma. Eu vou me reconhecer na casa desse. Ele vai melhor do que a compra doce. Vitória, Vitória, você não acha que você tá nervosa um pouco? Eu nervosa? Ah, né? A gente vai ficar com calma, com... Eu nervosa, entendeu? Ah, você tá um pouco alterada. Ai, meu Deus do céu. Vitória, você não pode fazer loucura. O que ele tá achando o quê? Agora que eu tô com uma tremenda. Então eu vou voltar pra ele. Ah, dá licença, né? Dora, mas você não acha que você tem que respirar um pouco? Tem que respirar um pouco, Vivi? É pra eu voltar. Eu vou devolver isso aqui. Eu vou jogar nas paradinhas. É que eu acho que você tá um pouco nervosa. Vivi, um buquêzinho de flor não me conquista. Pode até conquistar você de volta. Mas eu, não. É que às vezes ele fez esse buquê, no caso, pra pedir desculpa pra você, né? Porque ele viu que ele deu uma encada com você e ele quis se reconquistar. E ele se mandou um buquê. Ele estava com outra. Outra. Você acha que eu vou ser amante? Igual você? Não. Não vou, eu me recuso. Tá, eu não fui amante. Eu não sabia que ele namorava o túmulo. Não é culpa minha. Agora você vai ficar jogando na minha cara que eu sou encalhada. Ai, tá. Vamos focar aí. Tá, focar. Você vai focar, mas deixa eu falar uma coisa. Você tá indo atrás dele? Tô. Mas você sabe onde que ele mora? É. Agora você me pegou. Ele é tão nosso vizinho que a gente não sabe nem onde que é a casa dele. Então, o que ele não te faz? Passou o endereço. Não, não. 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 Sabe o que dá pra gente fazer? Não. Ir pra nossa casa, respirar, você comer o seu vizinho. Pimenta, mas eu vou jogar esse buquê na cara dele. Não ri pra jogar buquê na cara de ninguém não, tá doida? Vai que ele te denuncia pra polícia, sei lá. A gente não quer você presa, né? Nem eu quero eu ir presa. Será que a gente é presa de jogar buquê na cara do outro? Não sei, mas é melhor a gente não testar. Não, a gente não testa. Tem que descobrir onde que ele mora. Ainda bem que a gente não precisa de onde que ele mora. Você sabe que isso não ia fazer diferença, né? Tipo, você bater nele porque ele é marom bom, ele é fortão. Isso daí no máximo ia dar. Ele é forte, mas ele é doido. Isso aí ia me ajudar a bater nele, né? Aham. Ia. Não, eu com certeza. Com certeza eu ia te ajudar a bater nele. Ah, nossa, adoro bater nessas pessoas. Que isso, hein? Isso tá estranho. Quer saber? Eu vou deitar. Deitar? É, não sabe. Deitar? Você acha que você vai deitar, né, querida? Você acha que você vai deitar, chorar por causa do ranzinho? Sabe por quê? Vem cá, que eu vou te mostrar. Vem, irmã, né? Venha, minha parceira. Irmã, você sabe que eu te amo, né? Que eu te defendo em tudo. Sim. Que eu te amo em tudo. Que a gente é parceira. A gente é Enri. Enri. A vila sem asa, fogueira sem brasa, seu eu. Assim, sem gostei. Só que, tipo assim... Quando a gente estude alguma coisa, a gente limpa, né? Tipo, um prato. É, roupa. Geralmente, isso a gente limpa, né? Tá. E mesmo que, tipo assim, eu sei que foi na hora da raiva. E eu gostaria muito de te ajudar. Você vai ter que limpar isso daqui. Quer dizer? É, porque senão a mamãe vê, né? A gente tá lascada. Se ela ver, a gente... Ela vai querer... Ela limpa a casa todo dia pra... Você, no momento de raiva, fazer isso. Um saco de lixo. Um saco de lixo? Pera aí, que eu resolvo. Precisa de um saco de lixo. Ai, que boba. Tá. Aqui, ó. É que eu sei onde que ficam as coisas que limpa, tá? Eu não sou o mais desocupado que nem você. Deixa eu perguntar. Sabe o que eu vou fazer? Quer companhia? Ué, você não vai me ajudar, não? Você não disse que irmã ajuda? Irmã tá pra tudo. Ying Yang, aviança e asa. Fogueira sem braço. Cadê? Não vai me ajudar? Nessa questão aqui de romance, não. É, entendeu? Só que... Ih! Essa cartinha aqui, você vai guardar? Essa cartinha aqui, ó. Sabe o que eu vou fazer dessa cartinha? Essa cartinha aqui, eu vou... É, não precisava de tanta agressividade, né? Claro que precisa, Pedro. Precisa sim, tá? E pra falar que eu não te ajudei... Ai! Nossa! Sei, Pedro. Despedaçou a flor mesmo, hein? Ó, coloca aqui dentro. Tem que ser despedaçado do mesmo jeito que ele fez pro meu coração. Tá? Eu tô quase sem coração, de tanto jeito que pedaço. Primeiro Gabriel, agora esse vidinho. Quer saber? Se der errado agora com o Ruanzinho, ele nunca vai falar comigo. Eu disse. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir pro lado da ponte. Será que você vai fazer? Você vai virar a Vivian. Não, não. Você vai virar eu, porque eu sou a talarica, que só arruma boy, que tem namorado. Eu nunca vi duas pessoas que tem tanto dedo podre na vida como eu e você. Sabe o que eu acho? Que o meu cupido é garim. É. Com certeza o meu cupido é garim. E eu acho que o seu, Vitória, tá terminando ensino médio. Né? É, porque você só gosta de gente mais nova. E agora tá começando a pensar que a gente gosta. Por causa da tua idade. Não que a gente seja muito velha, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Tá, que me adianta logo comigo, por favor. Tá, eu vou adiantar porque eu tô com dó. E deixa eu falar uma coisinha. Deixa eu perguntar um negócio. É tipo assim, eu nunca entendi. O que você viu no Juan, hein? O que eu vi nele? É, porque a única coisa que eu vi nele é a Juliette. Além do charme. Pô, você já viu o sorrisinho dele? Você acha que eu vou ficar reparando o sorrisinho? Reparava no sorrisinho do tuba, só que agora ele na boca. Exatamente. O que você viu no tubarão? Você vai me julgar falando do tubarão? Tubarão, eu não tô julgando. Eu julgando? Nunca julguei ninguém. Ah, não. Tá. E eu sou tonta, tá bom? Eu sou tonta. É, tonta você é mesmo. Eu não sei como é que você nunca apanhou ainda, tá? De tanto banco prometido que você já deu em cima. O que você quis dizer com a minha sítima? O quê? Não era a gente que era indiante, abriu sem nada. Não era isso, mas irmãs lindas, já vai ser é muito simples? É. Tá, vamos terminar aqui. Antes que eu toque o buquê em você agora. Amanhã, o que eu toque o buquê? 해, eu não sei. Amém. Daesh, o que eu toque o buquê? É. É. Obrigado.